Você que conheceu a Pickup da Sorte recentemente e está a fim de comprar para ter as primeiras experiências, vem comigo que eu vou te ensinar. Primeiro de tudo, pegue o seu celular e baixe o nosso aplicativo. É a maneira mais fácil de você comprar e acompanhar os seus cupons para ver se você vai ser o sorteado da vez. Baixou o nosso aplicativo, fez o seu cadastro, você só está a um passo de comprar o Pickup da Sorte e concorrer a vários prêmios. Vem aqui na parte de baixo onde tem um balão e está escrito comprar. Logo aqui em cima, você seleciona a quantidade de Pickup que você quer comprar. Lembrando que quanto mais você compra, mais chance você tem de ganhar. Logo embaixo, você seleciona a forma de pagamento, cartão de crédito, Pix, a que for mais fácil para você. Embaixo, você lê todos os nossos termos e vê que é tudo regularizado, tudo certinho. E aí vai aparecer alguns dados seus e você confirma a sua compra. Seguiu esse passo a passo, agora é só ficar na torcida e, claro, indica para os amigos, para a família, para todo mundo. Afinal de contas, o Pickup da Sorte tem prêmios todos os dias. E você pode ser o próximo ganhador.